Se o Akinator encontrar esse personagem, Julim, o peixinho cheiroso vai virar o moço, mano. O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem é brasileiro? Sim. O seu personagem é um youtuber? Não. O seu personagem é famoso pelo futebol? Não. O seu personagem tem mais de 24 anos? Sei lá, meu irmão. A garrafa vive 30 milhões de anos? O seu personagem existe na vida real. O medo que eu tenho por ele é bem real. O seu personagem tem cabelo? Só se for de rato. O seu personagem tem a forma de um animal? Não, mano. É uma garrafa. O seu personagem usa roupa? Deixa eu ver. Tem um sapatinho e luva. Será que serve? O seu personagem tá ligado à propaganda? Miserável? Sim. O seu personagem é verde? Como assim, mano? Do nada. O seu personagem tá ligado à marca Dolly? Filha da mãe? Sim. Eu acho que é Dolinho, mascote da Dolly. Você é bem sem graça, hein? Chegou a hora, galera. F no chat pro Julinho, o peixinho cheiroso. Adeus, Julinho. A gente se vê no almoço. Tchau. 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 Tchau.